Olá, minhas saudações a todos. Aqui é o professor Bruno conversando com todos vocês. E aí, galera, vamos lá? Que tal termos mais uma aula de língua inglesa? Então, o que é começar? Vamos lá começar, então? Bem, meus queridos amigos, para hoje, nós temos algo muito importante para estudar. Nós vamos começar a nossa aula por ter a nossa aula anterior, mas em uma correcção, e a nossa aula presente, que nos abençoe e é importante. Galera, para hoje, nós temos dois assuntos para lá de especiais. Dois, para lá de especiais mesmo. O primeiro, nós vamos fazer, a respeito da nossa lição anterior, a correção. A correção dos exercícios, fazendo uma pequena discussão a respeito deles. E depois, em se tratando da nossa lição atual, lição 9, nós discutimos dois assuntos muito importantes. De grande importância e também delicioso. We are going to like it. Vocês vão gostar bem. Let's see what we have. Olha só o que nós temos. Well, so we are going to get started, our class, by having exercise one, language usage, according to page 65, our correction. Olha só. Começamos a nossa aula comentando a respeito do exercício 1, da seção language usage, de acordo com a página 65, em que usávamos aquelas expressões do present, não, do past, do past, do past, do past, do past continuous, do past continuous, do passado contínuo. O que é o passado contínuo mesmo? É aquele que fala sobre coisa que estava acontecendo no passado, que estávamos fazendo alguma coisa no passado. E para isso, nós temos duas palavras bem importantes. Olha só quais são elas. Vamos ver aqui por meio o exercício. Vamos rever. Nós temos a expressão was, que significa estava. Aí, para poder dar o sentido de estava acontecendo alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, usamos o was e o nosso verbo com ing no final. E para poder dizer estavam, o plural, estavam, usamos o were. Were e o verbo com ing no final. Por exemplo, were flying. Aqui, na resposta da A, were flying. Estavam voando. Ou também estávamos voando. Aqui na B, was reading. Was reading. Estava lendo. Lendo alguma coisa. Aqui, no C, já temos uma situação negativa. Olha só. Wasn't crying. Wasn't crying. Não estava chorando. Ou aqui, were feeding. Were feeding. Estavam dando de comer. Estavam alimentando. Ou então, were jogging. Were jogging. Estavam caminhando. Fazendo uma caminhada. Ou estávamos também fazendo uma caminhada. E aqui, was texting. Was texting. Estava mandando uma mensagem de texto. Ou estava fazendo uma mensagem de texto. Então, lembra bem. Was, estava. Were, estavam. Aí, para poder completar com a ideia de fazendo tal coisa. A gente coloca depois deles, ó. O nosso verbo com ing no final. Real simple, isn't it? Bem simples, né galera? So, what about giving the calculation that? Que tal darmos continuidade? Let's see. Well, as I told you, we have a very delicious and important lesson. Como eu comentei com vocês, nós temos uma lição deliciosa e importante. It's really important for our health. Uma lição bem importante para a nossa saúde. The name of our lesson is... Food and Health. Olha só o nome da nossa aula de hoje. É isso daqui, ó. Alimento e saúde. And we start by using the expression good diet. E a gente começa falando sobre essa expressão, ó. Good diet. Good diet. Que é isso? É uma boa dieta. É um bom hábito de alimentação. É algo em que a gente come de tudo. Tudo, tudo, tudo pode. Só que de maneira, ou então em tempo adequado. So, let's see something more. Well, as I told you, in this lesson, our greatest concern is about diet. And about a great pleasure in our life that is to eat. Galera, como eu estou começando a comentar com vocês, a grande reflexão de nossa aula é justamente sobre isso, sobre o prazer de comer, sobre a necessidade de se alimentar. We have here an expression that is really able to summarize what I'm talking about. E eu tenho aqui uma expressão que é super capaz de resumir aquilo sobre o qual eu estou falando, que é o balanced diet. Balanced diet. Balanced diet. Dieta equilibrada. Dieta balanceada. As you can see, we can, we are allowed to eat everything, but in a more adequate way, as well as in a more adequate time. Galera, como vocês estão vendo aqui, nada é proibido. Nós podemos comer de tudo. Só que de maneira adequada e em tempo adequado. Ok? According to the quantity, in a very balanced way. E também, uma quantidade de uma maneira preocupada também, de uma maneira balanceada. Alright? So, let's give the continuation then. Dando continuidade, então. Well, when we have an intake in food, como nós temos a ingestão de comida, when we feed ourselves, quando nós nos alimentamos, we must get worried about some nutrients that must be present in our meal. Quando a gente come, nós temos de nos preocupar com alguns nutrientes que devem estar incluídos na nossa alimentação, em nossas refeições. One of the most important nutrients that must be balanced, um dos nutrientes mais importantes e que tem de ser bem cuidado, bem balanceado, é esse daqui, ó. Carbohydrates, carbohydrates, well, the food in which we've got the most or the greatest concentration of carbohydrates are new ones related to bread, pasta and grains. Olha só, os alimentos ricos, os alimentos dos quais encontramos uma quantidade bem grande de carbohydrate, de carboidratos, são quais, galera? São esses, esses que fazem parte do grupo dos pães, de massas, grãos, são ricos em carbohydrates, carboidratos. Nós temos aqui um outro tipo de nutriente que devem estar presente em nosso alimento. Nós temos alguns aqui de grande importância, alimentos super importantes que devem estar presentes na nossa mesa, na nossa alimentação. Então, eles são cereais, eles são cereais, and the cereals are related to the grains that we've got, the variety of grains. E os cereals, cereais, fazem parte do grupo dos grãos. We can consider grains as cereals. Nós podemos considerar os grãos como cereais, cereals. Well, why are we getting worried a lot about the food? Por que estamos nos preocupando tanto com esse lance de comida? Well, our greatest concern is related to, as we are feeding ourselves in a good way, we are obtaining energy. Galera, a ideia é, se estamos nos alimentando de uma maneira correta, de uma maneira balanceada, é porque queremos ter o que? Energy, 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 energy. Well, but, we need to reflect a lot about something that most of the time are being hated by lots of people. Mas também temos de ter uma reflexão muito importante a respeito de alguns alimentos que são encarados como vilões. Ou que são encarados como algo totalmente inadequado. But it's completely wrong. Mas isso é completamente errado. One of the greatest supposed villains are fats. Um destes supostos vilões é esse daqui, ó. Fats. Fats, gorduras. But fats are really important for our health. Só que fats, gorduras, são importantes para a nossa saúde também. But of course, in a more balanced way. Mas lógico, são importantes, mas de uma maneira balanceada. We must remember that the exaggerating is the problem. O problema é. Exagerar é que é o problema. Well, we can obtain fats in some special food like meat, butter, oil, coconut and so on. Nós podemos encontrar gorduras e gorduras necessárias e que devem ser adequadas. Podemos encontrar em alimentos como as carnes, óleos, de maneira geral, o coco, manteiga. Well, let's see something more. Well, when we discuss about fish, we have one of the most important kind of food. Quando falamos sobre fish, estamos falando sobre um alimento que é considerado como um dos mais importantes em diversas culinárias. A primeira coisa que nós vimos como resultado foi energy, energia. And another important consequence, e uma outra importante consequência é to be healthy. E a outra consequência boa é a consequência de nos tornarmos o quê? Healthy, healthy, saudável. Well, when we learn about food and how to take care in a very nice way is about avoiding something. Quando a gente trabalha, pensa sobre uma boa alimentação, cuida da nossa alimentação, é para poder evitar algumas situações não bacanas para a nossa saúde. Uma das coisas que nós adotamos para que a gente possa evitar é evitar o overweight, overweight acima do peso. Quando a gente se alimenta de uma maneira inadequada, a gente corre o risco de ficar, de estar acima do peso. Como vocês podem ver aqui pela imagem, uma das consequências nada bacanas sobre o fato de estar overweight, acima do peso, é desenvolver problemas no coração. Ok? So, let's avoid some health problems, taking care of our food. Então, vamos evitar problemas de saúde cuidando bem da nossa alimentação. Let's see another topic. Um outro tópico. Quando a gente ingere alguns alimentos, nós também podemos ter ou obter proteína, que é a proteína. Nós temos a proteína super presente em carnes, carnes bovinas, o peixe, ovos, leite, in some grains, in alguns grãos, and so on, e assim por diante. Isso daqui, gente, não é proibido. Só tem de ser adequado, comer em uma quantidade correta, em tempo correto. Sugars, açúcares, doces em geral, sugars. Oh, this one is really good. Isso daqui é realmente muito bom. Vegetables, vegetables, vegetables. Verduras, legumes, vegetais. They are too important for our health. Eles são realmente bem importantes para a nossa saúde. E nós temos um outro tipo de nutriente extremamente encontrado em frutas, legumes. Vitamins. Vitamins. Vitaminas. Vitamin A, Vitamin B, Vitamin T, and so on. Almost all the alphabet. Nós temos vários tipos de vitamina. Vitamina A, B, C, D. Quase o alfabeto inteiro de vitamina. Well, my dear friends, I hope you have learned lots of things about our ration and enjoyed it a lot. Galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante de nossa aula, que tenham aprendido muito as a consideration of something healthy for us, como também uma boa consideração sobre algo bem saudável para nós. Então, até mais, galera. All the best for you. Bye-bye.